A gente quer construir o futuro do Rio Grande do Sul por meio do empreendedorismo. E para isso a gente precisa criar laços na direção que possam unificar empreendedores, a sociedade, as instituições consagradas, a academia, na construção desse futuro. O Enxareno é um instrumento para a gente construir o futuro que nós queremos. A segunda edição da Arena está consolidando esse evento aqui no Rio Grande do Sul como uma iniciativa extremamente importante para valorizar o empreendedorismo. A unir os ecossistemas das startups aos setores empreendedores. E aí eu destaco o papel dos 20 anos da Amsham, que tem se colocado sempre para criar essa ambiência favorável ao empreendedorismo no Estado. Este evento já é uma marca importante no nosso Estado, algo que simboliza a fomentação de novas startups, novas empresas, o empreendedorismo moderno, como é concebido hoje. Cada ano a gente vê um número de inscritos de startups inscritas maiores. Espero que esse exemplo contamine o Brasil e traga cada vez mais iniciativas iguais a essas para incentivar o empreendedorismo no nosso país. Música 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 Música